Música Tudo bem com os irmãos? Prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidar a todos a abrir a Bíblia. Mateus capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 23. Maravilha. Mateus capítulo de número 8. Vamos ler o versículo de número 23 até o versículo 27. E como de praxe eu quero fazer os meus agradecimentos. Em especial, pastor dessa casa, pastor Elias. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Que Deus abençoe também. Pastor Wallace, muito obrigado, tá? Eu desejo que o Senhor continue abençando a sua igreja. E esta casa, meus demais irmãos. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos porque perecemos. E ele lhe disse-lhes, por que temeis homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonância. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até o mar e o vento obedecem. Você pode colocar sua Bíblia no banco? Senhor, nosso Deus, essa é a sua palavra. Meu Deus, que nesta noite o Senhor possa falar com o teu povo. Senhor, para nós não importa o tom da sua voz, Senhor. O importante é que o Senhor fale. Ah, talvez o Senhor não fale o que a gente quer. Talvez o Senhor fale o que é necessário. Mas o importante é o que o Senhor fale, Senhor. Usa-me nesta noite como instrumento em suas mãos. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado por poderes assentar. Deus abençoe. Jesus, ele está num barco. Ele entrou num barco. Ele foi o primeiro a entrar no barco. E logo quando Jesus entrou no barco, Ele convidou os seus discípulos para entrarem também no barco. Ele é o primeiro a entrar no barco. E Ele já corre logo para a polpa do barco. Em seguida, os seus discípulos entram. Mas Ele entra no barco e escolhe o lugar que vai ficar. Ele escolheu a polpa do barco. Porque Jesus gosta da polpa do barco. Aliás, eu acredito que a polpa do barco deve ser o lugar que Jesus tem que estar neste barco. Ele entra no barco e corre para a polpa. Ali é o lugar dele. Como você, quando entra na sala de aula, você tem o seu lugar. Tem gente que até briga por causa do seu lugar. E diz, esse lugar aí é meu. Jesus, quando Ele entra no barco, Ele corre para o seu lugar. Na polpa do barco. Ali é o lugar de Jesus. Porque Jesus queria levar os discípulos para um outro lado. E quando a gente fala de polpa de barco, a gente está falando do lugar do controle do barco. O lugar de onde se controla o leme. O lugar onde se controla o barco. Na polpa do barco. Se alguém aqui já viu um barco a motor, vai entender que o motor fica exatamente na polpa do barco. Polpa é lugar de direção. A vela pode até estar no meio do barco. Mas para controlar a vela, você vai ter que correr lá para a polpa. Polpa é lugar de direção. Polpa é lugar de controle. E olha onde Jesus estava. Exatamente na polpa do barco. No controle daquele barco. Na direção daquele barco. E por mais que eles iriam enfrentar tempestade, o que me conforta é que Jesus estava na polpa. E por mais que eles iriam enfrentar vendavais, o que me conforta é que o mestre estava na polpa do barco. E por mais que viesse dias difíceis, e por mais que o sol saísse e ficasse nublado, e os discípulos se desesperassem. O que me conforta é que ele estava na polpa do barco. E se ele está na polpa do barco, você não entrou nessa tempestade em vão. Jesus sabe o que está fazendo. E se ele está na polpa do barco, essa tempestade não veio lhe matar. Fica tranquilo, ele está no controle deste barco. Por mais que a tempestade te assuste, fica tranquilo, ele está no controle deste barco. Jesus entra na polpa e segue o caminho, segue a viagem, e os discípulos se deparam com uma tempestade. Venda mais. Só que Jesus sabia que a tempestade viria. Aliás, eu digo que foi Jesus que levou eles para a tempestade. Porque ele estava na polpa. Jesus entra na polpa e leva os discípulos para enfrentar tempestades. Vou repetir isso para vocês. Jesus está na polpa do barco e leva os discípulos para enfrentar tempestades. Jesus levou os discípulos para enfrentar uma tempestade, gente. E é por isso que ele estava na polpa do barco. Porque ali tinha quatro pescadores, Pedro, Tiago, João e André. E se um deles estivesse na polpa do barco, a hora que a tempestade chegasse, a primeira coisa que eles iam fazer é dar meia volta neste barco. Se Pedro estivesse na polpa deste barco, a hora que Pedro visse a tempestade, Pedro ia dar meia volta neste barco. Mas quem está na polpa é Jesus de Nazaré. E Jesus não corre de tempestade. Ele enfrenta a tempestade e ainda ensina aos seus discípulos. Vocês precisam aprender a enfrentar tempestades. Vocês precisam aprender a enfrentar vendavais. Porque se tem uma coisa que os discípulos iriam passar, é por dias difíceis. Exatamente todos os discípulos que estavam neste barco foram martirizados. Perseguidos. Mortos por causa do Jesus que estava na polpa do barco. Jesus então vai dar estrutura para os seus discípulos, levando ele para a tempestade. Jesus estão e está dando uma pronúncia do que aquilo que iria acontecer. Tempestade na vida de vocês. Se preparem porque tempestades virão. Se preparem porque perseguições virão. Aí Jesus leva ele para a tempestade. Aí Jesus leva para a tempestade e diz, eu vou dar estrutura para vocês, porque vocês vão enfrentar tempestades. Mas Jesus estava na polpa mesmo, com Jesus na polpa eles iriam enfrentar tempestades. Mas Jesus estava no barco mesmo, com Jesus no barco iriam enfrentar tempestades. Mas a gente entrou e está do lado de Jesus mesmo, do lado do Jesus. Se prepare, vai enfrentar tempestades. Mas a gente está obedecendo mesmo, obedecendo. Vão enfrentar tempestades. Mas eu estou coladinho com ele, eu estou juntinho com ele, eu estou obedecendo ele. Mesmo obedecendo, juntinho dele, vai enfrentar tempestades. Jesus vai ensinar para os discípulos que o fato dele estar no barco, não priva os discípulos de enfrentar tempestades. Aliás, o fato de Jesus estar no barco, não ausenta as tempestades das nossas vidas. Aliás, tem tempestade que a gente enfrenta só porque resolveu entrar no barco. Aliás, tem tempestade que a gente passa só porque a gente entrou no barco e resolveu obedecer ele, andar no caminho dele e obedecer a palavra dele. E por isso vamos enfrentar tempestades. Eu vim aqui nesta noite dizer que ser cristão é enfrentar tempestades. Eu vim aqui nesta noite dizer que ser crente é enfrentar vendavais na vida. Eu vim aqui nesta noite dizer que se entrou no barco, se prepare, tempestades virão. Você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai chorar pelo simples fato de ter entrado no barco. Você se lembra de Jô? Jô é um homem fiel, temente a Deus que se desviarra do mal. Mas um certo dia, Jô perdeu tudo. Jô enfrentou uma tempestade só porque era crente. Só porque era crente, Jô vai enfrentar um problemão. Só porque era crente. Por que você está sofrendo, Jô? É porque você mente? Não, eu sofro porque vivo falando a verdade. Por que você está sofrendo, Jô? É porque você é adulto? Não, é porque eu digo não para o adultério. Por que você está chorando, Jô? Porque você é infiel? Não, eu estou chorando porque eu sou fiel. Porque ser crente não é mil maravilhas, é tempestades. Dias difíceis. Você se lembra de José? José era um moço crente. Quando chegava em casa, perguntava para ele. Ô José, me fala aí, como é que estão os seus irmãos? Fala a verdade para o pai. E José abria a boca e falava tudo. José falava a verdade. Ele poderia até mentir, contar uma história. Quem sabe ele se sairia bem com os seus irmãos, se sairia bem com o seu pai. Mas José é crente, gente. E crente não anda na mentira. E crente não espalha caluna, muito menos fofoca. Crente anda na verdade e fala a verdade. E por falar a verdade, José vai começar a ser perseguido. E por falar a verdade, José vai começar a sofrer. Só porque era crente. Tacaram numa cisterna, foi vendido. Quando chegou na casa de Potifar, lá vai José sofrer de novo. Só porque era crente. Porque quando José ficava sozinho, a esposa de Potifar corria lá. Começava a olhar José e dizia, José, você é bonito, rapaz. Você já é chefe aqui, já possuiu tudo que o meu marido tem, só falta me possuir. O que você acha? José dizia, nada, minha senhora, eu sou crente. Para de conversa, José. A mulher então correu e diz, José, vem cá, José. José dizia, vou nada, minha senhora, eu sou crente. José, para de conversa, José. Não tem ninguém olhando, José tem sim. É só dar uma olhada lá para cima que você vê. Não dá não, minha senhora. Ela então correu, abraçou José. Arrancou a túnica dele e disse, é hoje, José. José saiu e dizia, nada, minha senhora, eu sou crente. E crente não vive no adultério, deitando com a mulher do próximo. Me desculpa, mas não vai dar não. No outro dia, cadeia ali José. Sabe por quê? Porque era crente. Quem sabe se ele se deitasse com a mulher no outro dia? Tudo bem, ninguém ia ficar sabendo de nada. Mas ele é crente, gente. Sabe o que aconteceu com José? Cadeia. José sofreu porque era crente. Jó sofreu porque era crente. Quem sou eu para chegar aqui e dizer que a sua vida vai ser mil maravilhas? Eu vim dizer que ser cristão é enfrentar tempestades. José chorou porque era crente. Sofreu porque era crente. Foi caluniado porque era crente. Tacado numa cisterna porque era crente. Vendido porque era crente. Foi tacado em prisões porque era crente. Em cadeias porque era crente. Foi abandonado porque era crente. Esquecido porque era crente. Levou açoites e chicotadas na cadeia porque era crente. Sofreu decepções e trauma na cadeia. Só porque era crente. Mas tem um porém. José saiu daquela cadeia e virou governador do Egito. Porque José era um moço crente. Fiel a Deus. E quando o faraó disse não tem ninguém que interpreta. O copeiro deu grito. A gente tem um crente lá na cadeia. E quando o crente ora a Deus revela para ele. Chama o José. Porque Deus vai abençoar o José. Eu vim nesta noite dizer que crente sofre coisas que ninguém sofre. Mas tem vitória que ninguém tem. Eu vou repetir porque eu acho que... O crente sofre coisas que ninguém sofre. Mas tem vitórias que ninguém tem. Tacaram Daniel na cadeia só porque ele era crente. Mas saiu de lá vivendo. Glória e aleluia porque ele era crente. E o mesmo Jesus que entrou com ele na cova dos leões. Tampou a boca dos leões e disse. Ninguém vai tocar em Daniel. Ele vai passar prova. Vai passar deserto. Mas não vai passar sozinho. O Deus Todo-Poderoso estava do lado dele. Eu vim aqui nesta noite dizer que você vai enfrentar tempestades. Mas não vai enfrentar sozinho. Deus está contigo nesta peleja. Eu vim nesta noite dizer que você vai enfrentar vendavais. Mas levanta a tua cabeça porque Cristo vai estar do teu lado caminhando contigo. Você não está sozinho nessa. Jesus caminha contigo na tempestade. Você pode adorar a ele nesta noite. Os discípulos vão enfrentar tempestades. Porque era crente. Da mesma maneira que os outros discípulos enfrentaram. O José teve um filho. Chamou seu filho Manassés. Que quer dizer esquecimento. Aí perguntava para ele. Qual é o seu nome? Ele dizia esquecimento. Me esqueci. Qual é o seu nome? Ele me esqueci. Ah. Não. Esse é o meu nome. É porque o meu pai sofreu muito. Porque era crente. Mas a bênção que ele recebeu. Fez ele esquecer tudo que ele sofreu. Eu vou repetir para você. O José sofreu muito. Chorou muito. Mas teve bênção. Só porque era crente. E a bênção era tão grande. Que ele até esqueceu que sofreu. E que chorou. Vale a pena ser crente ou não vale? Vale a pena ser crente ou não vale irmão? Vale a pena ser crente irmão. Porque se você for crente aqui na terra. Permanecer fiel na tempestade. O seu Manassés vai nascer. Deus vai te recompensar. Porque você é crente. Primeira lição que Jesus vai dar para os discípulos. Vocês vão enfrentar tempestades. Estou dando estrutura para vocês. Jesus então começa a caminhada. E os discípulos vai cada um para o seu canto. Cada um para o seu lugar. De repente a tempestade chegou. Quando a tempestade chegou. A Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus. Foi a tempestade chegar. Versículo 25. Se aproximaram de Jesus. A tempestade em Mateus capítulo 8. Não veio matar ninguém. A tempestade em Mateus capítulo 8. Veio aproximar os discípulos de Jesus. Porque se tem uma coisa que a tempestade faz. É aproximar o crente de Deus. Porque se tem uma coisa que a tempestade faz. É colocar o crente mais perto de Deus. Quando estava tudo bem. Estava cada um no seu canto. Mas foi a tempestade chegar. Se aproximaram de Jesus. Não fique longe de Jesus irmão. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta. É de ver crente longe dele. Se tem uma coisa que Deus não gosta. É de ver crente longe dele. Se tem uma coisa que Jesus não gosta. É de ver crente longe do Pai. E Jesus faz de tudo para te aproximar de Deus. Até enviar tempestades. E Jesus faz de tudo para te aproximar de Deus. Até fechar a porta. Se o intuito for te aproximar de Deus. Vai valer a pena fechar a porta. Um dia Deus olhou para Moisés. E disse Moisés. Eu quero que você faça um tabernáculo. Para quê? Porque no tabernáculo. É o lugar onde eu vou descer. E eu quero ficar bem pertinho do meu povo. Moisés. Eu quero que o tabernáculo seja móvel. Por quê? Porque aonde vocês forem. Eu quero ir com vocês também. Eu quero estar pertinho de vocês. Deus olhou para Moisés. E disse Moisés. Eu quero que vocês façam uma mesa. Eu quero que vocês façam um candelabro. Uma pia. E Moisés foi fazendo. E Deus olhou também. E disse. Eu quero que vocês façam. Um lugar chamado Santo dos Santos. Entendi Jeová. Vou fazer. Eu quero que vocês coloquem lá no Santo dos Santos. A arca do testemunho. Porque vai ser ali que eu vou descer. Aí fizeram o Santo dos Santos. Mas Deus tem uma ordenança. Eu quero que vocês coloquem um véu. Porque o homem não pode se aproximar muito. Porque é pecador. E a minha glória vai estar lá. E a glória de Deus consome pecado. Então tem que colocar o véu. Para manter uma distância. Você entendeu Moisés? Moisés. Entendi. Lá vai fazer. Fez o tabernáculo. O Santo dos Santos. E colocaram um véu. Para distanciar. Separar um pouco. Lá no céu. Todo mundo gostou. Só Jesus que não gostou. Lá no céu. Todo mundo gostou desse negócio aí. Mas Jesus gostou. Gostou. Mas tem algo que Ele não gostou. O que é que o Senhor não gostou? Eu não gostei desse negócio aí de véu. Que separa o homem. Que distancia o homem. Você não gostou não Jesus? Não gostei não. E o que é que você vai fazer Jesus? Eu vou descer lá embaixo. E eu vou rasgar esse véu no meio. Mas o homem é pecador. Jesus não tem problema. O meu sangue vai purificar eles de todo pecado. Eu vou rasgar esse véu. Jesus desceu na terra. Foi crucificado. E Marcos escreveu. Que quando Ele deu um grito. Está consumado. O véu do templo se rasgou. E aquilo que nos distanciava. Já não nos distanciia mais. Jesus foi capaz de morrer numa cruz. Chorar numa cruz. Só para te ver pertinho do Pai. Falando com o Pai. Chorando ao lado do Pai. Então não tem desculpa para ficar longe. Jesus está te chamando nesta noite. Para se aproximar dEle. Fica perto dEle. E quem pode adorar nesta noite. Fica perto dEle. Fica perto de Jesus irmão. Fica perto de Jesus. Jesus foi capaz de descer do céu. Morrer na cruz. Para te aproximar dEle. Você acha que Ele não vai enviar tempestades? Jesus foi capaz de morrer numa cruz. Para te deixar mais. Você acha que Ele não vai enviar algumas tempestades? Sabendo Ele que a tempestade vai te aproximar do Pai. Eu vim aqui nesta noite dizer que essa tempestade não veio te matar. Jesus quer te aproximar do Pai. Eu vim nesta noite dizer que Jesus está com saudade da sua voz. Eu vim aqui nesta noite dizer que Deus está com saudade do seu louvor. Por isso que Ele enviou a tempestade. Eu vim nesta noite dizer que foi Ele que fechou a porta. Porque Ele está com saudade. Do tempo que você falava com Ele com mais frequência. Do tempo que você limpava a casa falava com Ele. Do tempo que você ia para o teu quarto e antes de dormir dobrava o teu joelho. E falava com Ele. Estava pertinho dEle. Jesus está com saudade da sua voz. Foi Ele que enviou essa tempestade. Foi Ele que fechou a porta. Porque Ele quer te ver próximo dEle. Do lado dEle. Não se distancie de Jesus por nada, irmão. Não vale a pena ficar longe dEle. Não vale a pena se distanciar dEle. Se a internet te distancia dEle, lá vai o conselho. Abandona a internet, mas fica perto dEle. Se os teus amigos te distanciam dEle, lá vai o conselho. Abandona os amigos e fica perto dEle. Se até mesmo os familiares te distanciam dEle. Evita a família, mas fica pertinho dEle. Não se ausente de estar do lado do Pai. Você pode adorar a Ele nesta noite. Os discípulos foram cada um para o seu canto. Jesus, eu vou aproximar vocês agora. E os discípulos então ficaram pertinho dEle. E o despertaram dizendo, mestre, socorre-nos porque perecemos. Os discípulos clamavam por socorro. Os discípulos estavam desesperados e clamavam por socorro. Socorro a gente só pede quando não sabe mais o que fazer. Socorro a gente só pede quando a gente perde o controle da situação. Socorro a gente só grita quando a gente vê que não tem mais solução. Aí a gente grita socorro. Quando alguém cai de moto e só se rala, ele não vai gritar socorro não. Mas quando ele cai e se quebra todo e vê que não dá para fazer nada. A primeira coisa que ele faz, ele dá o grito e diz socorro. Porque ele perdeu o controle da situação. Então ele grita socorro. Eu não sei mais o que fazer, socorro. Esta era a situação dos discípulos. Porque tentaram de tudo para se livrar da tempestade e não conseguiram. Porque ali tinha quatro pescadores. Mas os quatro pescadores experientes, Vividos. A hora que chegou a tempestade, correram para um lado, correram para o outro, Remaram, mas não resolveu. E quando eles perceberam que a experiência não ia resolver, Eles deram um grito socorro. Então eles começam a tirar água do barco com uma concha da mão. Vai tirando água do barco. Porque água no barco é inimigo. Número um, as águas podem te afundar. E quando as águas entraram, pega água, vai tirando água. E vai tirando água. Só que chegou uma hora que entrava mais água do que saia água. E tirar água já não resolvia mais. E quando tirar água não resolvia mais, lá vai o grito, socorro. Porque eu já tentei, eu estou me esforçando, mas não dá certo. Socorro, Jesus. Eu já tentei de tudo, não dá certo. Socorro. Deus só te dá um conselho. Quando você perceber que o teu barco vai afundar e você já tentou de tudo. Lembra de uma coisa, Jesus está na poupa, grita para o socorro que Ele te ouve. Os discípulos fizeram o possível, só que chegou na hora que o possível já não resolvia mais. E aí, quando o possível já não resolver, clama, grita para o socorro. Porque quem está na poupa é mestre em resolver causas impossíveis. Jesus vai ouvir o teu grito de socorro. Eles já não sabiam mais o que fazer, então gritaram socorro. Nós já tentamos de tudo, socorro. Eu já me esforcei, não deu certo, socorro. O barco vai afundar, mestre, socorro. Eu já não sei mais para onde ir, socorro. Eu já não sei mais o que fazer, mestre, socorro. A minha família vai ser destruída, mestre, socorro. Eu estou desesperado, mestre, socorro. Eu estou enfrentando decepções, socorro. O médico disse que já não resolve mais, socorro. O remédio já não resolve mais, socorro. O meu filho está na droga, socorro. O meu esposo está na bebida, socorro. E eu tenho certeza de uma coisa, a hora que você clamar para o socorro. O Jesus que está na poupa vai se levantar. Porque ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deixa eu te dar um conselho. Clame a ele para o socorro. Grite a ele para o socorro. Ele vai te socorrer nesta noite. Clama para o socorro, irmão. Está tudo difícil, clama para o socorro. Ou seja, não sabe mais o que fazer, clama para o socorro. Ele vai ouvir o teu grito de socorro. Ele vai ouvir o teu grito de socorro. A tempestade não acordou Jesus, mas o grito de socorro acordou ele. Os ventos fortes não acordou Jesus, mas o grito de socorro acordou ele. As águas que entraram no barco não acordou Jesus, mas o grito de socorro acorda ele. O problema não acordou Jesus, o que acorda Jesus é quando você dobra o teu joelho e fala com ele, socorro Jesus. Eu já não sei mais o que fazer, socorro. Jesus vai te socorrer, você pode adorar a ele. Jesus quer ouvir o teu clamor. O teu clamor vai gerar efeito. A tua oração vai gerar efeito, clama. O teu grito de socorro vai acordar, ele clama. Ele está querendo ouvir a tua voz, clama. Por socorro ele vai te ajudar. Terceira lição que os discípulos aprenderam. Ele responde o nosso grito de socorro. Sabe o que eu acho interessante? É que os discípulos nos ensinam algo muito importante. A hora que a tempestade chegou, ninguém pulou do barco. A hora que a tempestade chegou, ninguém abandonou o barco. Clamaram por socorro. Quando estava tudo difícil, ninguém abandonou o barco. Aliás, clamaram por socorro. Sabe qual é a realidade? É que tem muita gente aí que a hora que a porta se fecha. A hora que a decepção chega, ele abandona o barco e vai para esses mundos aí. A hora que dá tudo errado, ele enfia a cara na cachaça. Ele abandona o barco. Ele abandona Cristo e diz, não dá mais para entrar neste barco. É tanto vendaval. Não dá mais para caminhar e pula do barco. A hora que o sofrimento chega, pula do barco, vai para as drogas e vai para tanta coisa aí. Mas os discípulos nos ensinam algo muito importante. A hora que a tempestade chegar, não pula do barco. Clama por socorro. A hora que a porta fechar, não abandone Jesus. Pelo contrário, dobra o teu joelho e diga socorro. A hora que tudo dá errado, não abandona o teu barco. Não saia de perto dele. Pelo contrário, dobra o teu joelho e diz, mestre, eu não sei mais o que fazer. Me socorre, me socorre. Não saia deste barco por nada, irmão. Não abandona este barco por nada. Se a junta perto de Jesus. Eclama por socorro e ele vai te socorrer. Se coloca de pé nesta noite. Não saia do barco por nada. Mesmo que seja difícil, continua no barco, irmão. Mesmo debaixo de lágrimas, continua no barco, irmão. Mesmo sofrendo muito, continua neste barco. Não abandone Jesus por nada. Fica perto dele. Não larga ele por nada. Fica pertinho dele. Ele vai te socorrer nesta noite. Ele vai te socorrer nesta noite. Tem alguém para louvar aí? Não saia do barco, irmão. Continua pertinho de Jesus. Ele vai te socorrer. Continua do ladinho dele. Pertinho dele. Porque Jesus quer te levar para o outro lado. E só vai chegar no céu quem continuou do barco do ladinho dele. E só vai alcançar as moradas eternas quem continuou no barco do ladinho dele. E só vai chegar na glória quem ficou pertinho dele. Do lado dele. Do lado dele. Não saia do barco. Me perdoe ser redundante, mas não saia do barco. Me perdoe repetir de novo, mas não larga este barco por nada. Fica pertinho dele. Jesus, renova o teu povo nesta noite. Quem queria sair deste barco, dá forças para ele. Quem queria abandonar, Jesus dá força para ele. Quem queria sair, Jesus dá força para ele e continuar do teu lado. Quem estava prestes a sair do barco, dá força para ele agora, Jesus. E que ele possa chegar mais perto do Senhor a cada dia. Não saia do barco, irmão. Não saia do barco. Por mais que a tempestade te obrigue a chorar, chore, mas não saia. Por mais que a tempestade te maçoque, fica machucado, mas não saia do barco. Por mais que a tempestade te fere, continue no barco mesmo ferido. Mesmo ferido, continua neste barco. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Continua neste barco. Continua neste barco. Não largue ele por nada. Jesus te renova nesta noite. Você pode adorar a ele nesta noite. Jesus, esta é a tua palavra. Abençoe o teu povo, Jesus. Renova o teu povo, Jesus. Para que continue do teu lado. Para que não te largue de nada. Amém. Senhor Jesus, renova o teu povo. Dê força para o teu povo, Jesus. Dê força para o teu povo, Jesus. Dê força para o teu povo, Jesus. É a liga, liga, liga. Elitio Am, O Espíritu Santo de Deus te am, O Espíritu Santo de Deus te am, Elitio Am! Elitio Am Amém. 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 O Espírito Santo te amo, Senhor. O Espírito Santo te amo, Senhor. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele te ama, me ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele me ama. Ele te ama, me ama. Esse momento é difícil, Ele vai estar lá, Crê que Ele vai estar lá! Legenda Adriana Zanotto